A Shine On, loja especializada na venda de perfumes, cosméticos e produtos de beleza em geral, lançou duas imperdíveis promoções, onde o público será o beneficiado. Uma das mais novas opções para crianças, adultos e gente da terceira idade ficarem ainda mais belas, o estabelecimento em questão destaca-se pela qualidade de seus produtos, o atendimento especializado e os serviços em favor do público. Olá pessoal, agora aqui na Shine On, esse mês, você comprando um valor acima de R$ 50,00, você vai estar concorrendo a essa linda festa de banho. Valesca, e para os cabelos, o que você tem para oferecer para o pessoal? Pessoal, aqui na Shine On a gente tem uma super novidade para vocês. Na compra da coloração, você vai estar ganhando a aplicação. Bem mais fácil, né pessoal? Estabelecida a rua Antônio dos Santos Coragem, número 18A, na área central da cidade, a Shine On está equipada com irresistíveis produtos de beleza. Se preferir, ligue agora, 98889 5546.